Redes sociais e o mundo atual. Sério mesmo que o problema tá nos likes? Oiê, eu sou a Renunes, venho aqui falar com você sobre minimalismo e hoje estou de volta no meu sofá com vinho, flores e o meu quadro. Quem tava com saudade, me conta aqui. Pois bem, e hoje eu vim falar com vocês sobre esse assunto, nossos likes. Não gente, não vamos valorizar tanto assim os likes, não é exatamente sobre isso. O que eu quero falar mesmo com vocês é sobre as redes sociais, sobre essa questão de minimalismo e redes sociais que deixa a gente maluco. E é claro que eu vou entrar sim nessa questão dos likes porque aconteceu essa mudança durante a semana e eu vou colocar o meu ponto de vista e quero saber o de vocês também. Bom, pra começar esse nosso papo sobre minimalismo e redes sociais, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que qualquer empresa é feita pra gerar lucro. E como essas grandes empresas de mídias sociais ganham dinheiro, fazendo a gente ficar cada vez mais tempo aqui dentro. Pra mim, o grande problema tá aí. Como sair dessa coisa maluca que nos faz ficar preso, como ter a vida fora, como seguir os dois, se você trabalha com isso ou não, se você é influencer, se você tem uma empresa, se sua empresa vende por aqui. É uma loucura. Então pensando muito aí durante essa semana, até pensando em relação à minha empresa, eu resolvi vir conversar com vocês, trazer o minimalismo em tudo isso e bater esse papo, né? Porque eu sempre falo que é uma conversa, porque eu amo os comentários de vocês, pra gente trocar aí ideias e falar um pouco sobre isso. E não seja essa pessoa, ah, não tô nem aí pra redes sociais, likes não importam, não tô nem aí, nossa, você vai se preocupar com isso. Não seja, porque às vezes pra você não é importante, mas pro seu filho, pro seu sobrinho, pra sua família, namorado, pode ser. Então vamos sim conversar sobre isso, porque é um assunto presente na vida de todo mundo, né? E aí vem aquela questão, minimalista e rede social. Sou minimalista e amo redes sociais. Como? Como isso, né? Eu sei bem que tem uma forte corrente entre vários minimalistas de não ter mais redes sociais. Vários minimalistas não tem mais Instagram, não tem mais nada. Entretanto, por exemplo, os próprios minimalistas que encabeçaram o movimento, como o documentário do Netflix, tem um Instagram super forte, que eles postam muito, eles fazem palestras pelo mundo inteiro e o Instagram deles é muito importante. Então não dá pra falar simplesmente eu ignoro esse fato, porque é importante. Hoje é a principal ferramenta de marketing que a gente tem por aí. Vou contar pra vocês como eu tornei minha vida minimalista no sentido da rede social, como eu racionalizei o tempo que eu passo na rede social, como eu controlo isso de certa maneira na minha casa e nas minhas relações, porque não é fácil. O que tem que ficar muito claro é que a gente tem que encarar isso como um período do dia, porque são horas e horas que são dissolvidas nesse negócio de redes sociais, seja por trabalho, seja por diversão. E é isso que precisa ficar claro. E o minimalismo, ele vem como uma onda, não só pra gente parar de gastar, pra gente parar de consumir, pra gente se preocupar com o meio ambiente, pra gente não ter tantas coisas, pra melhorar as relações, mas também pra melhorar o nosso tempo, pra melhorar a nossa relação conosco mesmo. E é aí que eu quero conversar muito com vocês. Eu quero entender de vocês se vocês são pessoas que ficam muito focadas dentro da rede social, que se perdem aí no meio do dia, se perdem no meio do trabalho. A gente pode ser sincero, é que ninguém tá aqui pra julgar ninguém, ou se vocês conseguem se organizar, se vocês têm no tempo certo, se vocês nem ligam, como funciona isso pra vocês? Eu vou contar a minha experiência, tanto como pessoa física, pessoa jurídica. E aí eu quero saber também de vocês, porque é legal a gente trocar essas informações, que a gente não sabe como que passa na vida dos outros, né? Eu, por exemplo, tenho como meu segundo emprego, meu segundo ganha-pão, as redes sociais. Eu amo compartilhar conteúdo, vocês sabem, eu sou uma criadora de conteúdo, que falo de minimalismo, de viagens, de experiências. Então eu passo uma parte do meu dia dedicada a isso, porque é um trabalho. Como usuária, eu tava ficando muito viciada, sabe? Fussando muito, olhando muito stories. Então eu me policiei e criei um horário compatível com o meu horário de trabalho. Então durante o meu dia inteiro, eu me proíbo de ficar fuçando por aí na vida alheia. De vez em quando, se eu me pego ali, eu já, ops, não posso. Porque eu tenho que produzir pra minha loja, que não é o meu trabalho daqui. É a minha loja como empresária. Então olha como eu fiz. Como eu também trabalho com isso, por exemplo, os stories hoje do Instagram são extremamente importantes pra quem trabalha com isso, porque é onde mais as pessoas visualizam. YouTube aqui e stories. Aí o que eu faço? Eu comecei a me policiar de postar de manhã, horário de almoço e à noite. Então eu me comunico nesses horários. É claro que no meio do dia, se acontece alguma coisa, eu posto também. E eu gosto muito, eu amo fazer stories, gente. Amo de verdade. Segue lá, renones.com.br. E aí o que eu faço? Quando eu chego do trabalho, geralmente umas nove da noite, oito da noite, é o horário que eu vou organizar uma foto pra postar no feed. Então esse horário eu sento e aí eu tenho uma hora que eu me permito olhar. Tanto tratar a minha foto que eu vou postar, que eu adoro tratar bastante, preparo um super textão, gosto de pegar um tema pra falar pra vocês. E aí eu vou lá postar a minha foto no Instagram. E aí eu dou uma olhada no de todo mundo. Mas eu me permito ficar, entre o tempo que eu vou postar a foto e olhar a foto dos outros, uma hora. Porque é uma hora do meu dia que eu vou me dedicar a ver o que tá acontecendo. Então, pra mim isso funciona muito bem. Mas tem gente que a gente sabe que não é assim. Quero saber de vocês como isso funciona. Bom, aqui em casa eu tenho sérios problemas com isso. Desculpa, Tatá, se você está vendo. Ele não está aqui hoje, por isso que eu vou falar dele. Gente, aqui em casa isso é um drama. Eu fico muito irritada. Por mais que eu, o Tatá também tenha uma segunda empresa. Ele tem o Evetri, que é uma empresa de triatlon. Onde ele tem que postar as coisas, ele posta muito, ele usa as redes sociais. Mas ele fica muito lá. Ok, desabafo, estou usando sim o YouTube para isso. Me julguem. E aí, isso me irrita muito. Porque ele passa muitas horas lá. E eu acho que é um tempo perdido. Eu sei que eu fico tratando isso na minha cabeça que eu não posso julgar ninguém. Quem sou eu, né? Pra achar que a minha vida é mais legal que a dele. Porque eu não fico tanto. Mas eu acho que a vida é muito mais útil quando você está lendo um livro. Quando você está fazendo uma coisa importante. Escrevendo um projeto. Trabalhando. Do que na rede social. Mas o Tatá tende a ficar muito mais tempo que eu. Ele ama redes sociais. Então essa minha uma hora, eu acredito que pra ele sejam, sei lá, quatro horas. Porque ele fica muito. E hoje em dia eu vejo que é muito comum as pessoas não se conectarem. Não estarem juntas. Porque uma fala pra ela. Não, eu estou trabalhando aqui no Instagram. Estou trabalhando aqui no Facebook. E aí elas ficam ali e se perdem nesse contexto. E não, gente. Eu sou totalmente contra, sabe? Eu fico nessa agonia de querer pregar a bandeira do vamos nos conectar. Deixa a rede social pra lá. Eu sou muito a favor de rede social. Eu amo rede social. Mas com um limite, sabe? Por exemplo, se a gente sai pra jantar. O que eu faço? Momento da gente tirar foto dos pratos. Então os dois. Vamos postar agora nos stories. Aí depois deixa aqui. Então é sempre combinar. Eu acho que a conversa é fundamental. Seja com os filhos. Seja com o marido. Seja com os amigos. Até os amigos. Eu tenho amigos que não usam o Instagram. Então se eu for na casa deles, por exemplo, jantar. Eu não vou ficar fazendo stories dentro da casa deles. Sabe, gente? É uma exposição. Se eles não têm. Se eles não usam. Se eles não postam os filhos deles. Porque eu vou postar. Então a gente tem que ter essa reserva. Porque a gente não sabe o que ofende o outro. A gente não sabe o que passa do limite na vida do outro. Não seja essa pessoa. Ai não, eu tenho que postar o tempo inteiro. Não. Sabe? A vida. Existe uma vida fora tudo isso. Então agora as dicas práticas da vida, né? Porque a gente dá o problema. Tem que dar uma solução. Minhas dicas práticas pra vocês. Que tem me ajudado muito com as relações em geral. A primeira. Se você é a pessoa que sente que fica muito nas redes sociais. Primeira coisa. Tire as notificações. Porque as notificações ficam ali te chamando o tempo inteiro. Pra você entrar ali. Pra olhar alguma coisa interessante. Mais interessante qualquer coisa do seu trabalho. Da conversa que você tá ali com alguém. Vai te tirar do foco. Então zero as notificações. Eu não recebo notificação de Instagram. Não recebo notificação de nada. Porque eu não tenho necessidade. E aí a outra coisa. Pega um horário, sabe? Clonomete o tempo que você tá passando. Vai lá. Tem lá nas funções pra ver o tempo que você tá ficando. E se dê tempo. Não para de trabalhar pra entrar em rede social. Porque daí ferrou. É um negócio que você vai e não volta mais. Então se você é a pessoa que tá aí gastando seu tempo na rede social. Usa essas ferramentas no começo. É uma forma de minimalismo que funciona. Agora, se você é a pessoa que está do outro lado da história. Que você quer, por favor, que pare um pouco com essas redes sociais. Gente, a história é conversa. E não é brigar. Porque eu juro. Eu sou a Ariana, super esquentada. Tem hora que eu chego lá e falo. Minha, eu não aguento mais. Sai disso, que saco. E não é assim, sabe? Tudo tem que ser conversado antes. E não no momento que o negócio tá acontecendo. Então pega um dia, bom dia de manhã, no café da manhã. E fala, vamos conversar hoje? Vamos ter um dia diferente? Então, as redes sociais estão me incomodando. Você tá ficando um pouco demais. Vamos mudar isso? Olha, eu vi uma notícia que faz mal. Então, vamos mudar? Vamos aplicar menos tempo? E assim, de verdade, dá certo. Agora chegou a hora de falar dos tais likes. E aí, o que aconteceu na vida de vocês, gente? Primeiro, para tudo. Inscreva-se aqui no canal. Tá vendo? Eu preciso da inscrição de vocês. Eu preciso do like. Eu peço pra vocês. Não tem problema nenhum em pedir. Principalmente a inscrição é muito importante pra gente que é criador de conteúdo. Então eu peço, por favor, que você se inscreva pra eu conseguir continuar fazendo conteúdo legal pra vocês. E aí, eu quero entrar nesse assunto dos likes agora. Porque o que acontece é o seguinte. Bom, eu vi muito criador de conteúdo, muita influencer, muita blogueira. Nossa, que bom! Não tem mais likes. Nossa, que maravilha! E eu fiquei, tipo, oi? Como assim? Por que isso? Primeiro, aí eu vou separar em dois nichos, tá? Primeiro nicho, o criador de conteúdo, o blogueiro, o dono da marca, a pessoa que ganha dinheiro ou que é uma empresa através das redes sociais. Eu me enquadro nessa galera aí. Eu me enquadro nas duas, né? Mas eu também me enquadro nessa. Bom, eu acho o like pra essa galera importante. Por quê? Eu vou falar a minha visão. O que que eu faço? Quando eu posto uma foto no Instagram, por exemplo, eu posto a foto e um textão. Lá naquele texto, eu me preparei. Se eu falei sobre minimalismo, se eu falei sobre motivação, se eu falei sobre o que aconteceu no meu dia. Foi uma coisa que eu parei pra pensar. Eu passei, sei lá, às vezes uma hora da minha vida ou o dia inteiro pensando naquilo que eu quero passar uma mensagem incrível pra vocês. Sabe? Eu tô ali me dedicando, mas muito. Eu quero passar uma coisa maravilhosa pra vocês. Então, por exemplo, se a minha foto não teve muitos likes, o que que eu penso? Ah, o meu texto não agradou. Ah, a minha foto não agradou. Vou fazer melhor. Isso pra mim é super incentivador. Eu sempre comparando comigo mesmo. Eu não vou olhar a foto da X ou da Y pra ver se teve mais likes que o meu. Eu vou comparar a minha foto com a minha foto anterior ou com a outra. Daí eu gostava, eu sempre gostei porque daí eu ia lá, olhava nas minhas métricas. Olha, foto quando eu tô em tal lugar, ou fazendo pose, ou mais espontânea, as pessoas gostam mais. Textão, não textão, as pessoas gostam menos. E aí eu ia fazendo o meu feed, né, o meu Instagram de acordo com isso. As pessoas não vão parar de pirar por conta dos likes não existirem mais. Porque isso é uma coisa interna. Não são os likes existirem ou não que vai mudar alguma coisa. É o interior que tem que mudar, gente. É a pegada do minimalismo. Você tem que olhar pra dentro. Não é a questão do Instagram tirar ou não o like que vai mudar alguma coisa. Você acha que o comportamento mental de alguém vai mudar por isso? Não, a pessoa vai encontrar outra forma de competir. Outra forma de querer ficar nessas. E aí entra o meu segundo ponto de vista que é o seguinte. O que é mais importante? Produzir um conteúdo legal que as pessoas gostem mesmo ou ter números? Eu, de verdade, eu considero o número, por exemplo, mil views num vídeo, um número imenso. Gente, mil pessoas. Você sabe o que são mil pessoas numa sala? Vocês imaginem, eu tenho um vídeo, por exemplo, vai, cinco mil, é uma média de views num vídeo de minimalismo? Cinco mil pessoas. É a quantidade de gente que tem na cidade que minha avó nasceu. E EP, que é a cidade que eu cresci muito, assim, passando as férias, que é uma cidade que eu amo. Tem cinco mil habitantes na cidade. Gente, é muita gente, então as pessoas, pra mim, estão perdendo muito a referência. Ai, mas não sei quem tem milhões de seguidores. E daí? E agora eu vou colocar o meu ponto de vista como pessoa física. Como pessoa física. Se eu coloco uma foto lá da minha vida, eu fui numa festinha de aniversário da minha amiga X. Por que que eu preciso de tanta gente me dando like, me aplaudindo? É uma aprovação social? As pessoas precisam me dar um monte de like pra saber que eu fui na festa com a minha amiga? Esses números, essas coisas. Essas coisas, tá tudo muito maluco. Então, a única coisa que eu consigo tirar de tudo isso é, vamos olhar pra dentro? Vamos ver se a gente tá realmente postando um conteúdo pra gente ou pros outros? Porque se é pros outros, tá tudo bem. Eu também faço isso. Quando eu escrevo um textão, é pros outros. É claro que tem muito de mim ali. Eu amo escrever, então eu coloco muito a minha ideia. Eu quero levar aquilo pras pessoas e fazer os outros felizes. Eu quero que leiam a minha ideia. Mas é uma troca, eu quero muito. Por isso que eu quero essa aceitação. Eu assumo que eu quero uma aceitação. Agora, quando eu posto só uma foto de um almoço com uma amiga, que tipo de aprovação que eu tô querendo? Então, vamos dar uma segurada. Vamos olhar pra dentro e falar Nossa, calma. Sabe? São só imagens, são só fotos, são só coisas do cotidiano. Tem muito mais coisa importante pra gente prestar atenção. E aí eu vou entrar num assunto que faz muito sentido pra mim. Que é o seguinte. Óbvio que todo mundo só posta o que é maravilhoso na vida de cada um. Tudo bem, sempre tem aquele um ou outro que vai terminar com alguém, vai postar uma frase negativa, alguma coisa pra cutucar. Mas, em regra, todo mundo vai se postar lindo, maravilhoso. Vai usar aplicativos pra ficar belo, fantástico, num lugar maravilhoso. Ninguém vai se postar no perrengue. É uma forma de entretenimento. Ninguém tá ali pra mostrar o dia a dia do perrengue. A gente sempre vai escolher a melhor foto que a gente tirou. Isso faz parte, tá tudo bem. Eu acho tudo muito bem, porque eu também faço isso. A questão é a seguinte. Você não pode basear a sua vida nisso. O que eu quero dizer é muito simples, eu vou dar um exemplo prático. Esse ano, 2019, foi um ano que eu tirei pra quê? Pra trabalhar muito, fazer o canal crescer, fazer meu Instagram crescer, fazer esse meu segundo trabalho, sabe? Sobre minimalismo, sobre viagens, experiências crescer. Ou seja, eu trabalho sábados e domingos. Muito. Quando eu não estou trabalhando, eu estou viajando. Curtindo, descansando e produzindo material. Em regra, eu trabalho todo sábado e domingo. E aí o que acontece? Sábado e domingo eu vou lá olhar o Instagram e tá todo mundo se divertindo. Aí eu poderia pensar. Nossa, a vida de todo mundo é muito mais feliz que a minha. Olha aquela lá. Olha aquela lá com o namorado. Olha aquela com o marido. Olha eles almoçando num restaurante. Gente, mas não. Eu tô numa fase de conter gastos, porque eu tô numa mentoria, eu investo no meu estudo, eu tô me privando de certas coisas. E não é por isso que eu vou olhar na rede social do X e do Y e falar, olha que inveja daquilo aí, mas é inveja branca. Não, gente, não tem inveja branca. Simplesmente pensa o seu propósito. Sabe? Olha pra você. Eu sei que esse ano os meus sábados e domingos estarão ocupados. Eu preciso muito trabalhar dos meus sábados e domingos. E eu quero que as pessoas que estão se divertindo nesse sábado e domingo sejam abençoadas e muito felizes. Porque depois vai ser a minha vez. E eu curto também trabalhar. Então, tá tudo bem. E é isso que importa. E principalmente, não vai ficar entrando na foto dos outros pra falar mal, pra xingar. Ai, gente, é tão triste. Quando a gente fala mal, a gente tá falando mais da gente mesmo. E a energia ali que a gente coloca é tão ruim. Não faça isso. De verdade, não cobre que as pessoas coloquem a vida real delas na rede. Tem gente que coloca e funciona super bem. Tem gente que não consegue. Eu mesma tive um ano na minha vida que eu perdi meu avô, super amado, numa doença muito rápida. Perdi o meu melhor amigo num acidente de carro. E na sequência, me separei. Gente, foram três coisas que... Aconteceram. Você imagina como eu fiquei. Eu simplesmente, praticamente saí das redes sociais. Abandonei o blog que eu tinha de moda. Minha vida mudou. Fiz um monte de coisa de diferente. Por quê? Se eu ficasse na rede social vendo a vida de todo mundo super feliz e a minha tava naquele momento super difícil, só ia piorar. Então eu preferi não ficar olhando. De vez em quando eu entrava, olhava, não postava nada. Postava de vez em quando uma coisa em outra. Até eu me recuperar. Então é muito melhor. Se você não tá no melhor momento da sua vida, não fica lá se machucando, sabe? Não fica querendo machucar o outro. Vai lá resolver o seu problema com você mesmo. Depois você volta, sabe? Então essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Que rede social já entrou na nossa vida, já faz parte de tudo isso. Não adianta a gente ignorar. Vamos usar isso da melhor maneira. Tem muita informação legal. Tem muita gente bacana. Vamos filtrar quem a gente segue e vamos postar o que nos faz bem. Deixa pra lá o quanto de like, o quanto de não sei o que. Faça o seu melhor, como em tudo na vida. E se você só posta pra ter lá o seu álbum de fotos, pra você lembrar daquele seu momento com você mesmo, tá tudo bem, dane-se like, dane-se tudo. Agora, se você é uma empresa e você busca realmente, sabe, procurar os seus clientes ali, faça o seu melhor. Estude muito. Foge dessa história de comprar coisas. Sabe? Quando você se aprimorar e você virar uma autoridade no seu assunto, todo mundo vem, os seguidores vêm, tudo acontece. Eu acredito e sei que a vida é assim. E vamos dar valor porque realmente importa. Estou pensando em fazer uma série sobre cozinha. O que vocês acham? Mostrar a minha cozinha minimalista. Se vocês gostam disso, me contem aí, me dá um ok, comentem aqui. Um beijo enorme, cheio de likes, cheio de comentários, cheio de tudo, porque o que importa é a gente interagir, conversar e ficar muito próximo, que é muito gostoso. Amo vocês. Um beijo, gente. Até. Tchau, tchau.